Temos aqui esse macaquinho, onde a cliente quer que a gente transforme esse macaquinho em duas peças. Então, aqui em cima vai ser uma blusa regata, né, de alcinha, na verdade, e aqui embaixo vai ser um shortinho, tudo bem? Esse macaquinho vai virar duas peças. E você vai conferir no decorrer do vídeo como que aqui no Ateliês TSL eu faço a transformação dessa peça. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Esté, criadora e apresentadora deste lindo canal chamado Ateliês TSL. E pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu te ajudo a você trilhar ou evoluir no mundo da costura. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, deixar muito like nesse vídeo pra ranquear bem este canal e vamos pro vídeo de hoje. Então, eu vou virar nossa peça aqui pelo avesso, rapidinho, pra gente já começar esse trabalho. Aqui ele tem um elástico, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou ver pelo lado de fora, novamente, como que tá a costura. Tá? A interseção das costuras, ó, tá bom? A interseção das costuras pelo lado de fora e vou abrir aqui. Cortando ponto a ponto, linha a linha, pra gente abrir aqui. E eu vou abrindo toda essa costura. Feito isso, você pode já reservar já suas ferramentas e a nossa peça tá aberta. Ó, tá vendo? Aí, eu tirei o elástico daqui, ela vai ficar assim, meia sujinha, você vai limpar a peça todinha. Peças limpas, eu já tenho aqui o meu shortinho, sem o elástico, mas eu já tenho aqui o meu short. Tenho aqui a minha camiseta, sem o acabamento também, mas já é a camiseta, tá? Sem o acabamento, ó, ele ficou assim na parte de baixo e a bermuda ficou assim na parte de cima, né? Que era a junção das duas peças, ó. Desse jeito, assim, que as duas partes ficaram. Pois bem, eu ia fazer o acabamento com esse mesmo tecido aqui, já que a blusa ficava um pouquinho mais abaixo, assim, da cintura. E aqui ficava mais larguinho também a bermuda. Porém, eu resolvi fazer uma personalização. Peguei aqui um retalho de malha, é malha também, na cor cinza mais escuro. Então, vai dar um contraste legal das duas peças, vai ficar maravilhoso. E eu vou fazer tiras, tá? Vou fazer tiras de dois centímetros. Seria bom, quatro centímetros de cos, né? Que aí ficaria legal. Assim, mais ou menos. É, eu vou medir certinho pra gente já ter... Vou reservar nossas partes aqui. E eu vou trabalhar agora com a minha malha, o meu retalho de malha. Eu vou pegar aqui a minha régua de patchwork, porque é mais fácil trabalhar com ela, tá bom? Vou pegar um giz ou marcador, aí fica ao seu critério, não tem problema. E eu vou trabalhar com a minha malha pelo avesso, tá? Aí você vê direitinho onde é o avesso, onde não é. E aqui a gente tem um retalho. Eu vou ver quanto de tamanho que ele tem. Tem 23 centímetros. E eu vou pegar... Deixa eu ver aqui quanto que ficaria. Quatro centímetros. Então, seria oito centímetros de retalho. Então, ó. Oito centímetros aqui de retalho. Que eu vou fazer exatamente assim, ó. Você que é iniciante na costura e quer passar pro próximo nível, aprender um braço da costura novo, com linguagem simples e que cabe no seu bolso. Hoje eu tenho um convite especial pra você. Acesse agora jornadadacostureira.com e descubra um mundo novo de possibilidades. No nosso site você vai encontrar diversos cursos, um mais perfeito que o outro. E o melhor. Cada um deles cabe no seu bolso e todos eles são ministrados com uma linguagem simples. Então, chega de quebrar a cabeça com linguagem técnica e custos altíssimos. Acesse agora jornadadacostureira.com. Ó, prontinho. Tenho aqui duas faixas de oito centímetros. Agora, eu vou colocar ela assim. E eu vou passar uma costura em zigue-zague e uma costura reta. Eu fiz a costura dos dois lados da peça, tá? Então, nas duas extremidades da peça. Vou pegar aqui a parte de baixo do meu macaquinho, que é a bermuda. E vou colocar ela pela parte da frente, da do direito da peça, tudo bem? E eu vou começar aqui, com a costura lateral. Essa daqui é a costura lateral da perna. Vou começar com essa costura. Vou pegar aqui a costura do meu cos e juntar a costura com a costura. Aqui, ó, desse jeitinho. Assim. O alfinete que eu acabei de colocar no meu cos, eu vou juntar com a minha peça. E assim, eu já vou colocar o meu cos direitinho aqui na costura lateral da minha peça. Alinha bem o cos e vou vir na outra costura lateral também e vou alfinetar. Do mesmo jeito que eu fiz ali, eu vou fazer aqui também. Toda a peça já alfinetada, a gente vai passar uma costura zigue-zague em volta da peça todinha. O alfinete que eu fiz ali, eu vou fazer aqui também. Vamos lá para o acabamento. Eu vou passar o ponto reto pra ficar mais bonitinho, pra ficar com o acabamento mais perfeito. E olha que acabamento maravilhoso, tá vendo? Ficou maravilhoso o acabamento. E a minha peça ficou pronta a parte de baixo, tá vendo? Parte de baixo com acabamento todo feito, pespontado. Vou pegar o que sobrou da minha faixa e eu vou cortar pequenas faixas desse retalho que tem aqui. Só pra mim fazer um acabamento na parte de baixo da minha blusa que eu cortei, né? Do meu macaquinho. Vou pegar aqui a minha régua, vou cortar dois centímetros de faixa aqui. Vou riscar dois centímetros e vou fazer várias faixas de dois centímetros. Feitas as nossas faixas, vou fazer o seguinte. Frente com frente e passar uma costura reta. Ou uma costura zigue-zague, aí fica ao seu critério. Mas vou passar uma costura reta só pra unir as faixas e fazer uma grande faixa. E assim fica a nossa faixa. Fica uma grande faixa. Vou pegar aqui a parte de cima do meu macaquinho, que é a blusa. E eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim. Vou usar a parte da frente. E eu vou dobrar aqui, ó, a minha faixa. Vou colocar ela aqui, assim. E eu vou passar uma costura zigue-zague aqui na borda do meu tecido. Desse jeito, assim. Você vai virar essa peça pra dentro. Então, você vai virar assim, ó. E aí, você vai fazer um pês-ponto em ponto reto aqui com a peça desse jeito. E vai fazendo isso na virada da peça todinha. Olha esse pês-ponto. Tá vendo? Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. E assim fica o nosso conjuntinho. Tanto a parte de baixo aqui, a bermuda com o cos que ficou maravilhoso. Quanto a parte da blusa. Ó, a blusa também ficou muito bonita com o detalhe aqui combinando com a bermuda. E a gente fez esse detalhe justamente pra fazer um conjunto. Então, se eu quisesse só usar a blusa, eu posso. Se eu quiser só usar a bermuda, eu posso também. Como o conjunto aqui é de algodão, eu posso transformar esse macaquinho em um pijaminha. Olha que interessante que fica. Ficou com alguma dúvida? Agora é a hora de deixar aqui nos comentários a sua dúvida ou sugestão dos próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Deixa muito like se você gostou desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal pra fazer parte dessa linda família que só vem crescendo. Aqui ao lado, eu vou deixar duas sugestões pra você continuar evoluindo no mundo da costura. Se você ainda não é inscrito, se inscreve!